Música Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos aí, galera da Ampscience, espero que vocês estejam bem. Vamos para mais um vídeo aqui do curso Musculação 360 e vamos continuar os nossos estudos sobre a ativação do bíceps braquial nos diferentes posicionamentos das mãos, em tipos de exercícios, usando polia, barra e vamos então fechar o nosso conteúdo, essa pequena série dentro desse curso sobre a ativação do bíceps braquial, só que esse artigo é um pouquinho diferente porque ele vai verificar se tem ou não diferença na ativação do bíceps com flexão do deltoide, com flexão um pouquinho maior do braço, é isso que a gente vai ver nesse artigo científico. Veja aqui, a amostra é igual à amostra do estudo anterior, são 10 fisiculturistas competitivos com mais de 10 anos de experiência com treinamento, os participantes foram extruídos devidamente quanto à correta execução do movimento. Lembra vocês que as características da amostra, como por exemplo a categoria que eles pertence, altura, massa corporal, percentual de gordura, está tudo lá no artigo científico, eu não vou entrar nesses detalhes que eu quero direto ao ponto, que é a ativação muscular, beleza? Bom, o que eles fizeram aqui foi uma comparação, vamos lá, uma comparação da barra reta com a barra EZ, ou com a barra W, mas essa aqui é uma barra EZ. Bom, Silvio, você já tinha mostrado isso em outro artigo, calma, calma, o que eu mostrei no outro artigo lá foi barra EZ, barra reta com halteres. Lá era um outro grupo de pesquisadores, aqui é outra coisa, então vamos com calma aí, beleza? Olha só, aqui mostra o posicionamento das mãos para a barra reta e aqui o posicionamento das mãos para a barra EZ, a gente vê já que tem uma leve rotação interna, a gente vê isso, que é normal acontecer por causa do estilo da barra, dependendo do indivíduo isso é mais confortável do que a barra reta, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. E aqui você vê que tem o seguinte, o posicionamento da barra, olhando de forma lateral, aqui a flexão do cotovelo e aqui nós temos a flexão do cotovelo com a flexão do braço. Então o deltóide aqui está um pouquinho flexionado, neste caso aqui os autores colocam no estudo científico que esta flexão do braço aqui aconteceu em torno de 30 graus, então esse cotovelo foi para frente um pouquinho, ele não ficou alinhado ao eixo longitudinal do corpo, ele foi um pouquinho para frente, olha só, que interessante, né? Então ele sai um pouco do tronco, de fato, encostado no tronco, ele vai um pouco à frente em torno de 30 graus. Fizeram os mesmos procedimentos do estudo anterior, né? Explicaram a técnica do exercício, fizeram a determinação de 8 repetições máximas, até atingir a intensidade para 8 repetições em cada indivíduo, fizeram o posicionamento dos eletrodos na seção 4 para poder verificar a atividade eletromiográfica, e na seção 5 fizeram a coleta de dados utilizando 6 repetições, né? Duas repetições em reserva, não atingindo a falha nesse caso, utilizando aí aquela velocidade de 2 segundos para a concêntrica, 1 segundinho no ponto de descanso, mais 2 segundos para a excêntrica e mais 1 segundinho lá no final da fase excêntrica, totalizando aí 6 segundos, né? Para cada movimento completo. Bom, vamos aqui verificar o que aconteceu em termos de resultado. Olha só, pessoal, essa imagem aqui é bem legal, tá? Vamos entender essa imagem, vamos com calminha aqui, ó. No eixo vertical, né, nós temos aqui a ativação eletromiográfica. No eixo horizontal, nós temos aqui o que aconteceu em relação aos exercícios, ó. No flex conque, o que significa isso aqui? Vamos lá. Significa a ativação na fase concêntrica sem dobrar o braço, sem flexionar o braço, ou seja, a fase concêntrica deste B aqui, ó. A fase concêntrica deste B aqui, ok? Ou seja, a subida da barra sem flexionar o braço, sem dobrar o braço, com o cotovelo alinhado ao ombro. É isso que está sendo mostrado aqui nessas duas barras, tá bom? É isso aqui que está mostrando aqui. Agora, flex conque. O que significa isso? A ativação do bíceps braquial na fase concêntrica com flexão de braço. Então, é a letra C aqui, ó, tá vendo? É a figura representada pela letra C. O que aconteceu na fase de subida da barra com o cotovelo flexionado um pouquinho mais à frente da linha do ombro, ou seja, em torno de 30 graus. É isso que está sendo mostrado aqui nesse segundo bloquinho. Tudo bem, né? Tranquilo. Agora, esse terceiro bloquinho, no flex ECC. O que significa isso aqui? É a fase excêntrica do movimento sem flexão do deltóide. Então, é a figura A. Essa figura A aqui, ó, é a volta da barra com o cotovelo alinhado ao ombro, sem colocar esse cotovelo na frente. E este quarto bloquinho aqui é com a flexão do braço na fase excêntrica, que nós não temos a figura aqui mostrando, mas é a fase excêntrica da letra C. Seria uma letra D aqui, né? Com essa barra descendo, segurando o cotovelo mais à frente do ombro, né? Ou seja, em torno de 30 graus à frente do ombro, como o artigo aponta. É isso que está mostrando este quarto bloquinho aqui. Tá, mas tem uma barra vertical preta e uma barra vertical cinza. Tudo bem, vamos entender o que é isso aqui? A legenda está aqui, ó. Barra vertical preta é a barra reta e a barra vertical na cor mais cinza é a barra EZ. Pronto, é isso que está mostrando esta figura aqui. Agora, vamos interpretar utilizando a estatística. Vamos lá, bíceps braquial. Vamos observar este primeiro bloquinho aqui, ó. Está vendo que tem uma letra A aqui, ó? Esta letra A mostra que teve uma diferença para a barra EZ. Então, a barra reta ativou mais o bíceps braquial do que a barra EZ na fase concêntrica, sem colocar o cotovelo à frente. Então, mantendo o cotovelo mais alinhado à linha do ombro, ou seja, aqui, ó, neste momento aqui, ó, quando a barra está subindo com o cotovelo na linha do ombro, o que aconteceu? A barra reta ativou mais o bíceps do que a barra EZ. Legal isso aqui, né? Muito legal. Agora, quando você tem o cotovelo mais à frente, veja que não tem diferença ser barra EZ ou barra reta. Não tem diferença. Você está vendo aqui, ó, os dois estão praticamente iguais. Não teve nenhuma letrinha, nenhum carácter, não teve diferença estatística. Só que tem um joguinho da velha aqui, está vendo? Aqui é que está jogada a massa, hein? O que isso mostra para a gente aqui? Colocar os cotovelos à frente, ou seja, posicionar o cotovelo em torno de 30 graus à frente, uma flexão de braço em 30 graus, um deltóide fletido a 30 graus, ativa mais o bíceps do que com o cotovelo alinhado ao ombro. Então, voltamos aqui. Fazer isso aqui, ou seja, a letra C do que a letra B, ativa mais o bíceps. É isso que você tem que entender em termos práticos. Então, eu quero ativar mais o bíceps, eu coloco os cotovelos mais para frente e tanto faz a barra. Se é barra reta ou barra EZ. Agora, se eu colocar o cotovelo mais para trás, alinhado ao ombro, aí a barra faz diferença. A barra reta ativa mais do que a barra EZ. Fechou? Fechou. Agora, vamos para a fase excêntrica do movimento. O que aconteceu na fase excêntrica do movimento? Vamos lá. Com o cotovelo alinhado ao ombro, ou seja, aqui na figurinha B, tradicional, eu não tenho nenhuma diferença estatística em relação às barras. Ambas as barras, tanto faz. Fazer a extensão do bíceps braquial, ou seja, a extensão do cotovelo, desde que o cotovelo fique rente ao tronco, alinhado ao ombro, tanto faz, barra EZ ou barra reta vai ativar o bíceps de forma igual na fase excêntrica. Tanto faz. Agora, a diferença está aqui. A diferença está com o ombro fletido, com o ombro dobrado um pouquinho, ou seja, o cotovelo um pouquinho à frente, 30 graus à frente. Aí, a barra reta ativa mais o bíceps do que a barra EZ. Só que tem algo bem interessante aqui também na fase excêntrica. Está vendo que tem, de novo, um joguinho da velha? O que esse joguinho da velha está mostrando? Que tem diferença entre colocar o cotovelo à frente ou deixar o cotovelo mais alinhado ao ombro. Só que, nesse caso aqui, deixar o cotovelo alinhado ao ombro ativa mais o bíceps do que deixar o cotovelo à frente. Então, você tem um paradoxo gigante aqui. Porque é o seguinte, se eu quero ativar mais o bíceps na fase concêntrica, eu deixo o cotovelo mais à frente. Agora, se eu quero ativar o bíceps mais na fase excêntrica do movimento, eu deixo o cotovelo mais alinhado ao ombro. Então, eu posso fazer o que a gente chama de rosca direta dinâmica. Isso pode ser feito na prática. Você pede para o praticante flexionar os cotovelos, subir a barra, por exemplo, independentemente da barra. Tanto faz a barra com o cotovelo um pouquinho mais à frente. Mas, quando ele vai descer a barra, o cotovelo também vai se alinhando ao tronco. Ou seja, ele vai ficando mais alinhado com o ombro. Fazendo assim, então, uma ativação maior do bíceps, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. Porém, para que isso aconteça, o almo tem que ter uma excelente coordenação motora, uma excelente consciência corporal. Não é tão simples de fazer isso, principalmente quando envolve uma angulação em torno de 30 graus. É como se fosse fazer um pêndulo com a contração do bíceps, com a contração e a extensão do cotovelo. Então, não é algo tão simples de fazer. Em termos práticos, quando a gente olha o bíceps braquial, o que parece ser interessante aqui é você manter o cotovelo um pouquinho à frente. Certo? Até porque a maior ativação do bíceps braquial vai acontecer na fase concêntrica do movimento e não na fase excêntrica. Mantendo um bom controle da fase excêntrica, veja que por mais que a estatística se mostrou diferente entre botar o cotovelo à frente ou não, mas olha só, está bem próximo aqui as barrinhas, a atividade eletromiográfica, bem próxima, apesar de ser diferente estatisticamente, mas ela é bem próxima. Agora aqui não, né? Aqui eu tenho ali 60% contra 40 e alguma coisinha. Então, aqui eu tenho uma diferença de um terço de ativação. Então, independentemente da barra, se é EZ ou barra reta, se você colocar o cotovelo um pouquinho à frente, você promove aí uma maior ativação do bíceps braquial. Agora vamos olhar o deltoide. O deltoide é uma coisa meio simples de entender, né? Porque você flexionou o deltoide e ele já vai se ativar. Você botou o deltoide para frente, pronto, acabou a conversa. Mas vamos olhar a estatística, vamos ver o que aconteceu aqui, os resultados? Sim, a gente pode observar que na fase concêntrica do movimento, deixar o cotovelo à frente, ou seja, com o ombro já um pouquinho flexionado, você vai ter uma maior ativação do deltoide. Isso é claro, né? Só que acontece o seguinte, a barra EZ ativou mais o deltoide do que a barra reta, estatisticamente falando. Isso se você deixar o cotovelo à frente. Agora, se deixar o cotovelo paradinho do lado do tronco, ou seja, alinhado ao ombro, o ombro é mais ativado na barra reta do que na barra EZ. Muito provavelmente por causa do estilo da pegada, né? Porque a pegada com a barra reta é bem supinada. Com a barra EZ, ela não chega a ser totalmente supinada. Ela é uma semineutra, né? Ou quase neutra, digamos assim, o que isolaria um pouco o deltoide. Na fase excêntrica do movimento, deixando o deltoide mais contraído, ou seja, o cotovelo mais à frente, eu tenho, claro, uma ativação maior do que não deixar esse cotovelo à frente. E a barra EZ, ela ativa mais o deltoide do que a barra reta na fase excêntrica e o contrário com o cotovelo do lado. Então, é o seguinte, coloquei o cotovelo à frente, automaticamente eu vou ativar mais deltoide, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. Isso abre uma oportunidade para a gente falar sobre exercícios que têm contração de deltoide e extensão de deltoide. Exemplo, tem exercícios como a rosca squat, que o deltoide está flexionado em torno de 45 graus. O cotovelo está na frente em torno de 45 graus. Nós temos exercícios como a rosca banca 45, que o deltoide está estendido em 45 graus. Então, isso pode modificar a forma como o bíceps vai se comportar. Por isso que é muito importante você trabalhar com o princípio da variabilidade, pessoal. Então, a gente sabe que dependendo do nível de treinamento do praticante, modificar o tipo de pegada, entre aspas, pode fazer diferença. Ou seja, utilizar mãos para cima, mãos para dentro ou mãos para baixo. Para maior ativação do bíceps brachial, sugere-se a flexão do cotovelo com a mão para cima, com a mão supinada. Exercícios com extensão e flexão do ombro podem ser excelentes para indivíduos treinados. Olha só que interessante, que eu já promovo ali uma ativação de deltoide e também posso isolar um pouco mais algum músculo, se assim eu desejar. Ativação muscular não é sinônimo de força e hipertrofia. Já falei para você isso várias vezes e vou reforçar. É um dos caminhos para hipertrofia. E lembre-se da importância do princípio da variabilidade. Assim, você garante mais qualidade para o seu aluno. Então, não negue exercício, não menospreze exercício. Utilize ele ao seu favor. Verifique bem o nível de treinamento do seu praticante. Observe bem as características do seu praticante. As diferenças que nós temos entre homens e mulheres, por exemplo. Indivíduos iniciantes para indivíduos avançados. Indivíduos que visam um pouco mais a hipertrofia. Indivíduos que visam um pouco mais a saúde. Indivíduos que precisam ganhar mais consciência corporal. Indivíduos que precisam ganhar mais controle motor. E assim por diante. A musculação é uma área incrível, pessoal. E a ciência tem para dar suporte para a nossa prática profissional. Mas é importante, fundamental, que você tenha embasamento científico. Por isso que você está aqui no curso Musculação 360. Por isso que você está na Impscience. Onde você tem uma plataforma completa de cursos. Para tornar você um diferenciado, uma diferenciada no mercado de trabalho. Beleza, meus queridos? Então, esse artigo está no material complementar. Como vocês já sabem. E também lá na comunidade. Na pasta Artigos Musculação. Já baixa tudo já. Já cria aí uma agenda de estudos. E vai para cima. Vamos com tudo aí. Que tem muito conteúdo para vocês aprenderem aqui na plataforma. E qualquer dúvida, claro, deixe aqui nos comentários da comunidade. Que eu estou sempre observando. E respondo vocês com muito carinho. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço. E tamo junto. Tchau.